Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Forçando-a até o seu limite, tentando entender se você consegue ir além. Palavras como campeão ou lenda perdem seu significado se não houver o desejo de atingir novas metas. É por isso que quando cruza a linha de chegada, você já sabe qual será seu próximo desafio. Encontre um piloto novato, dos bons, que esteja pronto para superar todos os desafios e ir além dos seus próprios limites. Para superar todos os desafios. 3, 2, 1, vai! Esquerda 5 longa, 90. Esquerda 4 mais e direita 4 e abre, 80. Direita 6, 40. Atenção, esquerda 5 e fecha, com gancho à esquerda. Direita 6, metade elevação. Esquerda 6 menos e direita 6 menos, 50. Esquerda 6 menos e metade lombada. Atenção, direita 2 mais longa. Esquerda 5 mais e direita 5 menos longa, pinta e estreita, 50. Direita 4 mais e esquerda 4 e abre. E direita 6 menos e com esquerda 5 mais e direita 6 mais e com esquerda 5 mais. Direita 3 e abre para 6. Esquerda 3, 2, 1, abre para 6, 60. Direita 2 mais, 60. Esquerda 4 mais, 40. Direita 6 menos, esquerda 4 e fecha, 50 Esquerda 6 menos, 50 Direita 5 e fecha, esquerda 6 Direita 2, sobre a ponte Esquerda 6 mais, com direita 6 mais, com esquerda 5 mais, mantenha a esquerda, 100 Elevação com direita 6, esquerda 4 mais, 60 Esquerda 5 longa, direita 6, com esquerda 6 menos Direita 6, fecha para 2, com esquerda 4, abre para 6, 40 Direita 6, 40 Esquerda 4 e fecha, em salto, com direita 6 Esquerda 6, com direita 6, metade elevação, com direita 4, com esquerda 4 mais, 40 Metade lombada Direita 5 longa, 40 Direita 6 mais, metade elevação, esquerda 6 mais, 40 Metade lombada Direita 5 mais, com esquerda 5 mais, com direita 6, 40 Esquerda 3 mais, direita 5 menos, esquerda 5 e abre longa Direita 5, 40 Esquerda 5, 40 Direita 6 menos, em salto, esquerda 5 menos, longa, pista estreita, 40 Esquerda 6 mais, depois de esquerda 5 e fecha Direita 3 mais, esquerda 5 e fecha, em direita 3 menos Esquerda 4 longa, 40 Direita 2 mais, esquerda 5 e fecha, 50 Direita 5 e fecha, 50 Esquerda 5, 70 Direita 3 menos, esquerda 6, longa e fecha, 40 Esquerda 5, com direita 3, com esquerda 5 Direita 6, esquerda 4 Direita 3 menos, esquerda 4 e abre Terminou Dessa존 Dessa Dessa Decidão Dessa 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 3, 2, 1, vai! Esquerda 5 longa, 90. Esquerda 4 mais, direita 4 e abre, 80. Direita 6, 40. Atenção, esquerda 5 e fecha, com o gancho à esquerda. Direita 6, metade elevação, e esquerda 6 menos, e direita 6 menos, 50. Esquerda 6 menos, metade lombada. Atenção, direita 2 mais longa. Esquerda 5 mais, e direita 5 menos longa, pista estreita, 50. Direita 4 mais, e esquerda 4 e abre. E direita 6 menos, com a esquerda 5. Direita 6 mais, com a esquerda 5 mais. Direita 3, abre para 6. Esquerda 3, longa, abre para 6, 60. Direita 2 mais, 60. Esquerda 4 mais, 40. Direita 6 menos, e esquerda 4 e fecha, 50. Esquerda 6 menos, 50. Direita 5 e fecha, e esquerda 6. E direita 2, sobre a ponte. Esquerda 6 mais, com a direita 6 mais, com a esquerda 5 mais, mantém-se a esquerda, 100. E direita 6, e esquerda 4 mais, 60. Esquerda 5 longa, e direita 6, com a esquerda 6 menos. Direita 6 e fecha para 2, com a esquerda 4, abre para 6, 40. Direita 6, 40. Esquerda 4 e fecha, e salto, com a direita 6. Esquerda 6, com a direita 6, metade elevação. Com a direita 4, com a esquerda 4 mais, 40. Metade lombada. Direita 5 longa, 40. Direita 6 mais, metade elevação. E esquerda 6 mais, 40, metade lombada. Direita 5 mais, com a esquerda 5 mais, com a direita 6, 40. Esquerda 3 mais, e direita 5 menos. E esquerda 5 e abre longa. Direita 5, 40. Esquerda 5, 40. Direita 6 menos, e salto. E esquerda 5 menos, longa a pista estreita, 40. Direita 6 mais, e esquerda 5 e fecha. Esquerda 6 mais, depois esquerda 5 e fecha. Direita 3 mais, e esquerda 5 e fecha. E direita 3 menos. Esquerda 4 longa, 40 Direita 2 mais, esquerda 5 e fecha, 50 Esquerda 5, 70 Direita 3 menos, esquerda 6 longa e fecha, 40 Esquerda 5, com direita 3, com esquerda 5 Direita 6, esquerda 4 Direita 3 menos, esquerda 4 e abre Terminou Terminou Continuou Después Transcrição e Legendas Pedro Negri